Bom, vocês estavam com saudade de mim, fala a verdade, bastante saudade, bastante saudade da minha temporada em Japan E agora, voltamos a fazer vídeos, e vídeos maravilhosos, e vamos começar como eu opero shitcoins Esse vai ser o primeiro vídeo que eu vou colocar aqui numa série de vídeos que vai entrar, uma bateria E eu espero que vocês gostam, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, se você também não é novo, tem diversos vídeos bacanas pra ver Beleza? Bora de vídeo! Bom amigos, eu me chamo Rafael Viena, sou operador de mercado financeiro e também sou entusiasta no mundo das criptomoedas E eu, como muita gente que me segue não deve imaginar, sou um grande adepto de fazer tradings E tradings em shitcoins Eu gosto muito de operar shitcoins por causa do tamanho da sua volatilidade Mas operar shitcoins talvez seja a coisa mais arriscada que existe no mundo financeiro Sim, a coisa mais arriscada Porque existem diversas shitcoins Dentro de alguns ecossistemas Eu vou falar por mim Eu opero apenas dois ecossistemas Solana, Solana e Ethereum Existe Arbitron, Existe Base, Existe Blast, Existe Pollen, Optimize e por aí vai É a BSC E eu apenas opero dois ecossistemas Então isso que eu vou apresentar aqui é válido para todos Mas aí cada um sabe o nível de risco e sabe aonde correr Eu estou falando por mim E eu vou dar um exemplo prático de um trade que eu fiz Que foi nesta moeda aqui que foi a Flap Esse trade está rolando inclusive Nós vamos sinalizar ele junto aqui A primeira coisa que eu faço Eu entro aqui no Dex Screener Vai estar na descrição desse vídeo Esse site E nesse site aqui eu tenho as moedas De ecossistemas Que são as Layer 1 Por exemplo Solana, Ethereum, BSC Eu sou o para essas duas Ok? E eu venho aqui no Ethereum E eu busco por Taxas Isso aqui significa TXNS Quantos trading, né? Quantas transferências são feitas Eu procuro volume em transferência E volume em finança Então eu sempre bato meu olhinho aqui E eu vejo quais estão sendo mais transicionadas Mas na Solana Já modifico um pouco essa lógica Porque a Solana não para de ser lançada Cheat Clans Para lançar moedas na Solana Custa pouquíssimos Pouquíssimos centavos Para lançar moedas no Ethereum Custa uma certa grana Então eu prefiro operar o sistema do Ethereum Que você já reduz ali um pouco A quantidade de golpes E no caso foi essa A moeda escolhida Na ocasião Quando eu escolhi ela Eu nunca compro uma moeda imediata Eu nunca olho aqui o preço O preço não me importa O market cap me importa Eu sempre procuro o market cap do ativo E não o preço Primeira coisa que eu vou ver A liquidez desse ativo está travada Bloqueada Tem que ter um cadeado aqui Se a liquidez está bloqueada e queimada Ok Já vale uma certa atenção Eu vou no Twitter deles Vejo que o Twitter aqui tem 2.800 E começo a notar a atividade que esse Twitter tem Porque não adianta ter um monte de seguidor E não ter like Não ter comentário Não ter gente falando nada Então certo Esse Twitter aqui ele tem um certo movimento Está bloqueado Está bloqueado Existe o fato narrativa Eu não gosto de usar essa palavra Porque essa palavra não é o correto Mas ela se tornou muito popularizada A narrativa E esse flap é um dos bonecos do Matt O Matt Fury O cara que fez o Pepe Que fez o Brett Então existe um certo hype De tudo que esse cara lança Que é dos bonequinhos dele As shitcoins começam a correr Então essa é mais uma Na hora que eu vi Bati o olho E falei É interessante Coloquei em market cap Deu a porrada E vem a acumulação Sempre O preço dispara E vem uma queda gigantesca Em média de 90% Em cima de qualquer tipo de shitcoins Ela praticamente vai virar pó Você nunca compra de imediato 90% delas vão virar pó Você começa a traçar Linhas de tendência baixa Sobre o market cap Nunca sobre o preço E você vai notar Esse movimento Quando o market cap é cortado Essa região É uma região perfeita de compra E aí Você tem Toda a repetição da alta Sobe, sobe, sobe Zig zay E aqui O cara que tá querendo comprar O que ele vai fazer A mesma coisa Já começa aqui a desenhar A linha de tendência baixa dele Aonde eu comprei esse ativo Esse ativo eu comprei nessa conta aqui Aqui nós vamos fazer esse trade Vou copiar ele aqui Vamos voltar aqui Vamos colar ele aqui Olha o meu ponto de entrada aqui Por aqui embaixo Eu comprei 140 dólares Essa quantidade gigantesca Aqui de 50 e poucas milhões De flap Lembrando Cheatcoins Eles imprimem Eles é um monte O volume foi crescente Está crescente Ele avançou Queda de novo Avançou Queda de novo Avançou Queda de novo Quanto que eu tenho esse ativo agora Tá vendo que aqui Vamos dar uma atualizada Esse site que está aqui É o The Bank É um site que eu uso Para dar uma monitorada Está em 878 dólares Posição aqui Vou deixar um pouco maior Aqui a tela Para que os amigos vejam Com facilidade A flap Tal, tal, tal 869 dólares Então Essa operação Eu entrei com 140 dólares E ela já está Me rendendo 878 dólares Aqui foi meu ponto de entrada Se você quiser Vem 15 minutos Se você diminui o tempo Para ficar até um pouco Mais fácil Mas cortou aqui Essa região Onde está aqui O buy De compra Foi o meu ponto de entrada O ativo subiu E fazendo outras linhas Vou ser bem franco com vocês Não faz muito sentido Eu querer vender Esse ativo agora Pelo fato Do Ethereum estar Se encontrando Numa zona de Suporte Né E sempre faça isso Quando o Ethereum For fazer esse tipo De movimento Movimento de alta E agora ele vende Recuo E o ativo Está mais forte Que o Ethereum Por que eu venderia ele Não faz muito sentido Então esse é um ativo Que qual que seria O ponto perfeito Para mim entrar Aqui Seria um ponto perfeito Aqui Seria um ponto perfeito Aqui Seria um ponto perfeito E a ruptura Dessa barra aqui Quando ele vir Para cá Seria um ponto perfeito Como foi Aqui também Um ponto perfeito O corte Sobre uma linha De tendência baixa Do market cap Crescente É um ponto De Entrada no ativo E qual que é O ponto de venda Pós Uma arrancada O que seria Uma arrancada Isso Uma arrancada De 537% Isso Uma arrancada De 379% Pós Uma arrancada De 300 200 400% É um ponto Ideal De venda Para o ativo Mas esse É um gráfico Vencedor É um runner Para que Que eu venderia Não faria muito sentido Mas faz de conta Nós temos Que vender Esse ativo Eu entro Aqui no site Da Uniswap Se você Está vendo Esse vídeo Acredito Que você Sabe Que é Uniswap Uma Dex É uma Corretora Decentralizada Do ethereum E eu coloco Aqui o ativo No caso A flap Aí eu venho Eu troco ele Por eth Colocaria o máximo E essa conversão Me renderia Aqui 865 dólares Mas infelizmente Eu não tenho Eterno O suficiente Porque a taxa Aqui está cobrando 8.54 Ou fico atualizando A taxa Para ver A diminuição Do ethereum Ou eu coloco 10 dólares De ethereum Aqui Para modificar Esse trade Eu vou ser Bem franco Com vocês Não é Se eu também Diminuir A taxa Ele pode Diminuir O preço Ou esperar O tempo Que o Gway Do ethereum Reduz Como eu não tenho A intenção De vendê-lo Agora Para mim Não faz sentido Vender Esse ativo Nesse exato Momento Eu vou ficar Com ele Aqui Quietinho Porque Para mim Ele vai Cumprir Esse papel E dar Mais uma Ele já Na casa De 20 30 milhões De market cap Ele está Em 6 Vamos supor Que ele Arranque Mais 500% A partir Aqui Do 6 Vamos colocar Ele na casa De 40 Milhões Aí Ele já Começa A fazer Sentido De fazer Uma parcial E aí Você Para e Pensa Pô O cara Está com 880 800 800 Dólares Mais 500 Por cento Ele já Começa A vir Para 4 mil Dólares Que isso É superior A 20 mil Reais Já Me faz Sentido Tirar Pelo menos O risco Colocado Nesse ativo Lembrando Que o risco Inicial Foi aqui De 140 Dólares E olha Quantos Dias Eu estou No Straight 1 2 3 4 5 Não Assim Vai Dar Muito Trabalho Para Contar 11 Dias Apenas 11 Dias Que Eu Estou Nessa Operação E Olha Como Ela Está Extremamente Saudável Mesmo Contra O Eterno Porque O Bonequinho Aí O Bichinho Ele Está Indo Tudo Contra A Narrativa Do Eterno E Sim A Narrativa Desses Moleque Como Watch Que Também É Um Moleque Do Match Olha Esse Grave Como Que Nós Operaríamos Esse Grave Aqui O Maker Que Esse Ativo Também Tem Mas Não É O Tema Do Vídeo Vamos Aqui Deixamos Esse Gráfico Logaritmo E Vamos Diminuir Ó Um Ponto De Entrada Diminui Aqui Linha De Tendência Baixa Outro Ponto De Entrada Diminui Aqui Aqui Temos Outro Ponto De Entrada E Agora Qual Que É O Ponto De Entrada Dele Temos Esse E Aqui Não Temos Ponto De Entrada Ele Tá Perto De Um Fundo Aqui Seria Um Ponto De Entrada Sim Para Ele Continuar A Explosão Vemos A Narrativa Dele Mesma Coisa Que O Outro Porém Tem Muito Mais Seguidor Tem Muito Mais Holders Com Um Perce Muito Maior E Assim Você Vai Operando Cheat Coins Lembrando Cheat Coins Contém Maior Nível De Isso Porque A Grande Maioria Dela São Gol Eu Acredito Que No Ethereum Você Consegue Ter Um Pouco Mais De Facilidade De Saber Que É Gol Que Não Envolve Na Solana É Muito Complicado Muito Complicado E Assitir Coisa Solana A Última Que Eu Fiz Um Bom Trade Foi Essa E Eu Também Não É Só Glória Também Não Tá Rapaziada Toma Muito Stop Tá E Essa Aqui Eu Fiz Um Trade Muito Bom Muito Top Que Foi Esse Trade Inicial Que Também É Um Dos Bonecos Do Mestre Que É O Land Wolf Que Foi Essa Entrada Aqui Deixar Lugaritmo Deixar Linha Alto Para Ficar Melhor Mostrar O Twitter De Para Você Esse Aqui Já É Um Projeto Muito Mais Poderoso Na Solana E Ele Tá Com 115 Milhões E Ele Chegou Até 230 Milhões Eu Fiz Uma Compra Aqui Nos 20 Peguei Boa Parte Dessa Arrancada Não Peguei Tudo Infelizmente Quando Chegou No 60 Aqui Pra Min Já Tinha Dado 3 4 5 Vezes Corre Fora E Agora Ele Vai Fazer Isso Aqui No Meu Entender Eu Fiz Correto Eu Entrei Aqui Aí Ele Foi Subiu E Veio Pra Baixo Mas Eu Não Entrei Exatamente Na Minima Entre Mais Menos Aqui Aí Ele Veio Perder Isso Aqui Perdi Uns 30% Tá E Fora Já Era O Risco Aceitável Por Esse Ativo Tem Muito Holder E É Um Bom Ativo Um Bom Shit Con M-Coin Mas Pra M Não Valia A Pena Ficar Com Ele Aceitei Um Stop E Foi Vou Dizer A Verdade Pra Vocês Praticamente Meu Núcle Nessa Ó Poderia Ter Ficado Com Ele Rodando Poderia Mas Você Fica Com Aquela Moeda Imobilizada E Vendo A Solana Do Jeito Que Tá Fazendo Esse Movimento Não É Um Movimento Que Eu Gostaria De Ficar Com Cheito Coina Então Eu Prefiri Licar Então É Assim Que Eu Vou Tração Elas Eu Sempre Coloco Em Market Cap Vejo Se A Liquidez Está Travada Sem Liquidez Travada Bloqueada Queimada Não Há Possibilidades De Entrar No Trading Jamais Entre No Trade Com A Liquidez Não Bloqueada Existe Maneiras De Filtrar Um Ativo Para Deixar Ele Mais Seguro Existe Existe Por Exemplo Você Vim No No Blob Maps Para Ver Se Tem Um Honey Pot Blob Maps É Esse Site Também Posso Deixar Na Descrição Para Vocês E Você Vai Pegar Aqui Vamos Voltar No Ativo Aqui No Wolf Você Copia Aqui O Ativo Você Vem Aqui No Blob Maps Você Coloca Aí Você Vê Quem São Os Maiores Detentores Desse Ativo Você Vê Que Esse Ativo A Maior Carteira Dele Tem 1% Isso É Muito Bom Porque É Muito Bom Porque O Ativo Não Tá Sendo Manipulado Por Uma Pessoa Você Tá Vendo Esse Escambro Aqui Esse Escambro Uma Muamba Vai Vou Falar No Português Claro Que É Uma Carteira Que Dilui 4 Aqui É Uma Mas O Cara Só Tem 2,5% De Pensas Moedas Isso Aqui Um Cara Grande É Uma Moeda Com 100 Milhões De 2% Ou Seja Mais De 2 Milhões De Dólares Nesse Ativo Então É Ruim Quando Tem Um Honey Pote Vamos Dar Um Exemplo Que Um Honey Pote Volta Aqui No Open Vamos Aqui Na Própria Solana Vamos Pegar Uma Porcaria Da Solana Por Exemplo Isso Aqui Inu Sabe Lá Deus Que É Essa Aí Você Vem Aqui No No Glob Maps Vamos Ver Se Aqui Não Tem Uma Gambiarra Aqueles Token Lançado Panfan Aqui A 9% Está Na Rage Um Trabalho Com Liquidez 222 Vamos Ter Que Achar Um Isso É O Problema Da Solana Panfan Ela Jogou Muito Tolkien Bosta Mercado Tem Que Achar Um Token Que Não É Lançado Pela Panfan E Sim Feito Em Algum Paranau E Isso Dá Um Trabalho Cara Tá Difícil Achar Um Token Decente Vamos ver Esse aqui Já é complicado Tem toda Essa gambiarra Aqui Ela tem A carteira De 25% Uma única Pessoa Na verdade É 26,7 Uma única Pessoa Controla 26,7% Dos Tokens Desse Ativo E Você Tem Aqui 11% Na Liquidez Então Você Tem 30% De Todos Os Tokens Sendo Controlado Por Um Cara Esse Cara Bota Tudo Para Vender Que É Esse Camarada Aqui Ele Consegue Destruir O Preço Do Ativo Ativo Com Baixíssima Capitalização De Mercado E Se Você Vê O Twitter Dele É Mais Um M Utilizando Também O Boneco Do Matt Perry Você Vê Que Tem O Pepe The Frog Aqui O Land Wolf O Cachorrinho O Andy E Muita Gente Tá Se Aproveitando Disso E Fazendo Scan Então Esse Aqui É Um Provável Scan Que Nós Descobrimos Rapidamente Descobrimos Um Scan Aqui Que Dá Uma Porrada E O Cara Tá Vendendo Uns Pouquinhos É Um Cara Que Sabe Vender Vamos Ver A Carteira Dele Aqui Essa Carteira Principal Dele Aqui Você Clica Aqui Vamos Ver As Transcendências Eu Queria Copiar O Endereço Dele Mas Aí Tem Que Ser Assinante Premium Aqui Porque Eu I I Copiar O Endereço Dele I Jogar Aqui Provavelmente Esse camarada Tá vendendo Uns Pouquinhos O ativo Pra se desfazer Do Golpinho Dele E colocando Então 1.3 Milhões Ele Tem 27% 1.3 1.3 1.3 1.3 Menos 27% O Cara Tem 353 E 3 Mil Dólares Desse Ativo Só Desouvando Puja Disso Nunca Compre Um Ativo Que Tenha Um Cara Muito Grande Só Desouvando Um Ativo Porque Diminui A Chance Desse Ativo Ser Bem Sucedido Compre Um Ativo No Caso Que Eu Dei Um Exemplo Que São Totalmente Distribuído Igual Eu Falei Da Flá Beleza Gente Se vocês Gostaram Desse Vídeo Deixa Um Like Agora Tô Voltando Fazer Um Monte De Vídeo Bacana Um Monte De Coisa Diferente Esse Tipo De Conte Não Tem No Youtube Brasileiro Acredito Acredito Não Tenho Certeza E Se For Possível Divulgue Para os Amigos Se Você Gostou É Claro Se Você Não Gostou Pode Deixar Um Deslike Mas Se Você Gostou Comente Compartilhe E Tamo Junto E Agora Vamos Voltar Fazer Bastante Vídeo Aqui Nessa Bodega Valeu Falou Tchau Tchau